Se você for falar do sistema ERS da Fórmula 1, nesse vídeo a gente vai dar uma pequena introdução sobre como funciona o sistema de recuperação de energia cinética através da freagem do piloto. Antigamente a Fórmula 1 utilizava motores somente a combustão. Motores muito grandes e pouco eficientes, motores V12 e V8, que tinham litragens muito altas, motores tipo 8.0, 5.0, motores que gastavam muito combustível e que despejavam muito carbono no ar. Bom, como eu nunca falo, os motores eram muito grandes, então acabam emitindo uma grande dor de poluição. Hoje em dia os motores acabam emitindo 1.500 gramas por quilômetro, então a gente acredita que antigamente dava doses mais que isso ou até mais. É, dobro, triplo de carbono no ar antigamente, como os motores eram maiores. Exatamente, então com esse sistema ERS diminuiu um pouco a poluição nas corridas. Que deixou os motores menores, motores V8 e V12 se tornaram motores V6, menos cilindros e os motores 8.0, 5.0 se tornaram motores de 1.6, como o de um carro convencional. Diminuindo o tamanho, diminuindo a quantidade de combustível utilizada, porque agora eles utilizam o sistema ERS, que é um sistema eletrônico, que aumenta a potência do motor nas ultrapassagens e nas retas. Após uma mudança no regulamento, na Fórmula 1, foi o adeus aos motores completamente a combustão. Eles acharam necessário implementar um sistema eletrônico, motores híbridos, metade a combustão e metade elétrico, para diminuir um pouco o consumo. Motores menores e mais eficientes. Esse sistema eletrônico é chamado de MGU-K, um sistema de motor elétrico que dá auxílio ao motor a combustão, fornecendo mais 160 cavalos de potência. Só que esse motor precisa de baterias para funcionar, e essas baterias não são recarregáveis através de um alternador, como em carros normais. Ao invés disso, é utilizado o sistema de ERS, um sistema de recarregamento de energia das baterias. Ele pega a energia da frenagem dos carros de Fórmula 1, para converter essa energia em energia elétrica. Nos carros existem muitas formas de gerar energia, muitas dessas formas são desperdiçadas. Inclusive nos carros atuais, por exemplo, rotação de caixa de câmbio, rotação de eixo, são todos sistemas que poderiam ser utilizados para um sistema de recarregamento. O ERS é colocado na caixa de câmbio do carro. Então durante as frenagens, no momento em que o motor não está acelerando, o eixo está rodando livremente. E essa rotação acaba sendo transferida para o sistema de ERS, para ser convertida em energia, através de sistemas que tem dentro desse rotorzinho aqui, que são mandados essa carga elétrica para as baterias, para realimentar elas e transformar em potência para o motor eletrônico. Nessa imagem aqui nós podemos ver o desenho de um motor, e aqui está o ERS lá dentro, aclopado no sistema de caixa do motor. Aqui estão as engrenagens da caixa, aqui o ERS, outra parte do ERS, e aqui as conexões por cabo, que são transmitidas até as baterias, que depois é convertido em potência através do MGU-K. Agora a gente vai dar uma pequena demonstração do funcionamento do ERS, com as seguintes palavras do Lucas, meu companheiro de equipe. Nesse vídeo podemos ver o carro usando toda a sua potência do auxílio elétrico, para fazer uma ultrapassagem sobre o seu oponente. Durante a frenagem, a bateria se recarrega, podemos ver ali a carga subindo, e nas retas a carga da bateria cai, para servir de auxílio eletrônico para o motor. Como a gente pode ver aqui, a cada frenagem que o carro dá, uma porcentagem da bateria recarregada, para depois se tornar energia e ser convertida em potência para o carro nas retas, como vai acontecer bem agora. Podemos ver que o carro ativou o ERS, mais potência, e agora na frenagem a carga... Esse foi o nosso trabalho sobre o ERS da Fórmula 1, e é isso. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, e valeu! Esse foi o nosso vídeo sobre o ERS da Fórmula 1, e é isso. Bom, espero que tenham gostado. Agora a gente vai mostrar uma demonstração no jogo, Fórmula 1 2022, como funciona o ERS. Agora eu vou lhe dar... Não, 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 vai! Puta, agora eu vou crescer, não tem mais gracinha isso aqui. Vai, vai! Posso ir? Não, não precisa eu falar. Cala, tira uma ideia que vai acontecer. Cala, cala, cala. Cara, não tem como... Cala aí, cala aí. Esses caras me olhando dessa merda. Obrigado.